Ai, o que pai? O que você tá falando pro pai? Conta! Você foi passear com a vó? Você foi? Você foi passear com a vó? Você foi passear com a vó? Ai, você foi passear com a vó? Você foi, bebê? Você foi passear com a vó? Aonde que a vovó tá? Vovó? Vovó? Obacha? E onde é que tem? Obacha? E onde é que tem? Obacha? Ei, Nicole! Nicole! Ai, Nene! O que você tá falando aí? O que você tá falando? O que? É o que? É o que você tá falando? Fala! Conversa! Conversa! É! O que você tá falando? Fala! Fala! Você quer pegar a câmera? Você quer pegar? Você quer pegar? O que o papai tá fazendo? Tá filmando o bebê? É! Tá filmando? Ai, esse bebê não para mais! Não para mais esse bebê! Vovó! 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 Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Vovó! Vixe! Eu sou o Lúcio agora! Sou o Lúcio não beber eae! Nicole! Cadê a Nicole? Ai, meu Deus... Fala! Fala! Fala,설avíb programa aí. Fala! Fala! Fala o que você quer! Fala o que você quer! Fala! Fala, b systemic! Fala! Vixe! Eu já quero, pai! Eu quero a bicicleta! Pai! Eu quero! Eu quero correr, pai! É, eu quero um velocipe. Um velocipe já pra eu andar nele. É, você já quer um velocipe, é? É pra você andar? É? Você já quer um velocipe pra você andar já? Ixi, você já tá querendo andar? Você já tá querendo andar, filha. É? Mas você só tem dois meses e meio. Como que você vai andar? É? Como que você vai andar? Você tá querendo andar já? É? 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 Mas o bebê tem que gatinhar. O bebê tem que gatinhar primeiro. É, ficar mais gordo, mais forte. Essas peças, essas colchonas aqui, ó. Tem que ficar mais forte. É, você. Esse braço tem que fortalecer mais. É, tem que fazer musculação todo dia. É, musculação. Tem que fazer. Treining, 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 treining. É, a Nicole. Você vai fazer treining? Vai? Vai. Ah, você vai fazer junto comigo? Vai fazer junto com o pai? Você vai fazer junto com o pai? Vai? Você vai fazer junto com o pai? Ai, que legal. Ai, Nicole vai fazer junto com o pai. Vai fazer junto com o pai. Ai, que legal. Eu vou colocar esse vídeo aqui lá no PC do pai pra você. Todo mundo vê esse vídeo aqui que você já tá falando. Todo mundo vai chegar, olhar lá e falar assim, nossa, a Nicole já tá conversando já. Já, a Nicole tá conversando. É, todo mundo vai saber. É, todo mundo vai saber.